E... tamo de volta com mais Front Mission First Remake. Galera, é o seguinte, Remake ou Remaster? Acho que é um Remaster, né? Eu dei uma upada nos meus pilotos aqui, com exceção, é claro, da Molly e do Porunga e do Bobby. Só que tem uma questão, eu dei upgrade nos mechas deles. De todo mundo tá diferente. Eu fui colocando, por exemplo, Latrel e Hayo, que é o do Hyude e o do Lloyd. Lloyd. É Lloyd ou Lloyd? Eu botei mediano com míssel, né? A Primrose eu botei míssel e coloquei uma arma minigun pra ela atirar de perto e um negocinho pra bater. O Jerry tá com uma anaconda e uma cobra, que são o nome dos dois fuzis dele que são precisos. E ele tem a chance de atirar com as duas mãos, então ele vai dar muito dano. O Hunter é porradeiro, do JJ. O Witness tem uma escopeta e um fuzil. A maioria deles tá com essa armadura da marca... como é que é o nome? Estrega, que dá muita defesa. Só o que muda é o CPU, às vezes, e a perna. Mas eu não mudei. No caso do Hunter, eu mudei a perna, se eu não me engano. Não, é tudo estrega. Os braços eu mudei pra ter mais precisão. Os demais eu não mudei muita coisa, não. Fora isso, o... Não é que é o nome? O Poe. O Poe é nossa artilharia montada, né? Então ele tem as pernas muito resistentes pra poder andar. Ele não anda muito porque ele atira de muito longe. Os mísseis têm pouca munição. Eles são dois ragos. E ele tem um lança-granada, que é o rim 4. Talvez eu deva comprar outro. Não sei. Depois eu vejo. Eu tô sem grana. O Trojan é suporte. O Kong é igual o... O Hunter. Do JJ é a mesma coisa. Do Gregório. A... A Molly também é suporte. Igual o Hans. E fora isso, não tem mais o que fazer aqui, não, mano. Deixa eu vir aqui rapidão em... Acho que é setup mesmo. Vamos vir aqui em veículo, colocar de novo o carregamento de itens aqui nos nossos personagens, né? Vamos lá. Chef... E ácido. O mesmo a gente vai fazer pra Molly. A Molly também precisa do mesmo loadout dele. Vamos lá. O chefe é o que bloqueia tiros. E a acid bomb vai ser pra reduzir a armadura do inimigo. Vamos lá. Vamos fazer a missão que eu tava precisando. Não, 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 não. Não vou comprar nada. Vamos lá. Hum... Estou captando leituras próximas. Localização. Eles estão em todo lugar. Estamos cercados. Eu não vejo nada. Ah! Olha! Maluco! Os caras embaixo da terra. Isso não é nada bom. Liguem os Wonders. Vamos aguentar. Beleza. Só pode levar cinco. Ah, mano. Só pode levar cinco. Tá. O Lloyd vai. Que é o principal. Ah... A Prim vai. Você vai. A Molly vai. Que ela tem que upar de nível. Ah... Caramba! Eu não posso levar muitos. Vamos levar o Paul. Então nós temos o Lloyd. Temos o Hunter, que é porradeiro. A Prim, que é DPS. Não, não, não. Vou tirar ela. Vou colocar o Kit. Beleza. O Kit é mais forte. Ah... O Paul. E a Molly suporte. Maravilha. Vamos lá. Só pode ser cinco. Hum... Outros OCU. Que caíram na nossa armadilha. Ah... Já vou meter a missão nos caras aqui. Comandante. Eu vou meter a missão no comandante dos caras. Na cara. Na fuça. Nossa, mano. É ruim quando a gente erra o tiro, né? Ah... Ah... O Lloyd... Tem como acertar aqui. Vamos lá. Esse míssel novo, ele é meio fraquinho. Vou mirar no braço. Ah... Se tivesse pego o terceiro míssel, o braço do cara já era. Ah... Você vai usar o chef no Kit. Que ele vai pra cima. Boa. Protegi o Kit. E eu vou mandar ele pra cima. Tanto ele quanto o... O JJ vai junto. Não tem item pra usar. Vamos lá. Eu vou atirar de volta. Eu vou atirar de volta com a... Anaconda. Toma. Essas duas armas são muito boas. Anaconda e cobra. Vou defender o míssel. Não sou trouxa. Nossa, quase levou minha perna, hein? Doido. Vamos lá, Kit. Ah... Porrada, mano. Ah, droga. Deixa ele cercado. Não tem problema, não. Ele defende tudo. Fazer arrancar o braço do JJ. Coitado. Atira de volta. Toma. Esse aí que tá morto, esse comandante. O maluco, a gente tá muito cercado aqui. Tá tipo... A morte tá chegando devagar. Tá bom. Ahn... Vamos lá. O Paul tem que matar alguém. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir pra cá, pra trás. Vamos lá. Será? 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 Boa. Foi. Comandante, já era. Agora é o seguinte. A Molly... Vem cá pra trás. Usa... Mais uma chave... No Lloyd, né? O Lloyd não pode morrer. Perfeito. Se o Lloyd morrer, já era, mano. Vamos ver o caminhão pra cá. Pra gente dar um tirinho. Ele não dá dano. Peewee. Não tem nem como dar upgrade no Peewee, né? Isso é um problema. Pera. É melhor vir pra cá, pra trás, né? Vamos lá. Missile. Guide. Eu vou arrancar seu braço, mano. Ou a perna. Eu vou arrancar a perna dele, vai. Pô, a perna já foi. Acabou. JJ, cara. Eu vou continuar atacando com o JJ. Não tem como me defender aqui. Eu só queria que ativasse alguma passiva. Switch. Ah, ativou. O Double. Maravilha. Arrancamos o braço e quase encerramos ele. Beleza. Vamos lá. Arrancamos os dois braços. Esse cara não vai dar dano mais. Ok. A perna daquele ali já era. Ele não anda mais. Ih, missile. Nossa, vou matar o PeeWee. Bom, o PeeWee vai tancar. Tocou fumaça em mim, desgraçado. A fumaça deixa a gente prejudicado, né? A visão. Caramba, JJ. Que resistência. Não, PeeWee. Ah, PeeWee. Não. Vai tomar tiro, doido. Pum. Pum. Opa. O bicho também tem switch, é? Perdeu. Perdeu o bracinho. O inimigo também tem switch. Bom saber. Que os inimigos estão começando a ter habilidades também. Ah. Meio que não tenho o que fazer, né? Pedras. Pra cá. Não. Continua sendo muito ruim de defender. Deixa eu ver pra cá. Ah, dá pra atacar quem tá aqui embaixo, ó. Vamos lá, na cara. Guide, bem na fuça. Morreu. Boa. Hahaha. Ah, mole. Quem tá full HP? O comandante tá full HP. Vamos jogar ácido nele. Agora sim, mano. O suporte tá acertando as granadas. Meu medo era que eu não conseguisse acertar as granadas dos personagens. Uai, já foi o míssel? Não tem mais míssel? Que estranho, não tem mais míssel. Vamos lá. Pô, arranquei o braço. O braço não vai mais atacar na gente. Não vai mais atacar. Eu queria muito atacar esse maluco aqui em cima. Mas a gente tá longe, né? Eu vou pra cima dele. Vamos usar uns itens de cura aqui. Pouca cura, mas tudo bem. Vamos lá. Cobra. Nossa. Nossa. Hahaha. O ácido. O ácido tornou o inimigo um papel. Caramba. Vou revidar com o tiro. Quase. Quase levei a perninha do cara embora. Ah lá. Dual switch. Switch. Cara. O Lloyd atacar com duas armas é melhor do que ele... Switch, vai. Switch é uma habilidade boa de atacar com duas armas. Droga. Ah, vai apanhar. Vai apanhar. Não deu double, senão esse cara tava ferrado. Vamos lá. Tome. A perna deles é fraca. Isso é uma... Isso é uma vantagem pra gente. Vamos lá, comandante. Granada. Na fuça. Droga, errei. O PeeWee tá morto, então a gente não pode recarregar a granada do personagem. Desgraça. Vamos lá. Alguém aqui tem que ser stunado, porque esses caras vão dar trabalho. Beleza. Stunamos um. Esse aqui já não vai dar trabalho pra gente. Vamos lá. Switch. Ah, não ativou. Mais um braço do cara já foi embora, né? Missile nível 13. Vamos acabar com esse cara aqui. Stun. Boa. Caramba, a gente stunou dois já. Ótimo. Esse aqui tá sem braço. Acho que eu vou atacar só esses daqui. E se eu atacasse esse comandante, hein? Um míssil. Vamos lá. Nossa, cara. Não valeu nem um pouco a pena. Errei. Ai. Toma tiro de volta. Toma. Perdeu o braço. Switch. Nossa. Perdeu a perna. Caraca. Ganhei mais XP. Cara, vale muito a pena ter Switch. A gente fica muito mais forte com dois ataques, um turno só. Vai tomar tiro. Acho muito massa a aparência do Mecha cheio de areia. É tão legal. O cenário, né? O cuidado que os caras tiveram nesse jogo foi grande, hein? Ah, vamos lá. Errei, mano. Não é possível. Tá sacanagem. Vamos lá. Anaconda. Tem mais chance. Aê, morreu. Ataca. Morreu. Acabou. O JJ e o Paul. De nível. Eu acho que eu tenho todas as habilidades importantes do personagem. Eu não preciso trocar mais nenhuma. Vamos lá. Nova areia de punch. Ah. Como é que eu posso errar um soco desse, mano? Tá bom. Vamos lá. Vamos jogar uma acid bomb no cara que tá full HP aqui. Boa. Esse cara vai derreter. Seja lá quem for que ele ataque, ele vai só morrer. Morreu. Esse cara morreu. Ele vai tomar. Ah, perdeu a perninha. Mas tá bom. Eu vou usar a escopeta que tem mais chance de acertar. Toma. Suporte é isso, mano. As armas do suporte, elas são... Fraquinhas mesmo, né? Vamos lá. Ativa o switch. Ah, não ativou o switch, mano. Não ativou a chance de atacar, não. Ah, eu vou usar o magic box aqui, que é o míssel, e vou matar o cara com ácido ali. Toma. Ah. Deu mais dano do que eu esperava. Pensei que ele fosse morrer na hora. Agora vai. No braço, mano. Tá bom. Inutilizamos esse inimigo. Tá bom. Ah, conseguimos. Lança a granadinha, hein, ó. Topzera. Bateu. Vai tomar. Vai tomar a anaconda. Eu não queria ter perdido o PeeWee, cara. Opa. Opa. Switch. Switch é muito bom. Switch ou Swift? É Switch. Switch é rápido. Toma na cara. Sobrevivemos à emboscada, né? Nem todos nós. O PeeWee foi morto, coitado. Matamos aqui. A gente ainda tá aqui. Ainda estamos vivendo. Vai tomar. Míssel na boca. Morreu. Conseguimos, galera. Vamos sair desse deserto. Vamos nos juntar rápido. Nossas forças principais do outro lado do deserto. Rapaz. Essa missão, ela pareceu uma missão filler, né? Tipo, a gente foi emboscado no deserto, mas pareceu uma coisa filler, né? Ah lá. Forward Base. Vamos vir aqui em... Em Bélgica primeiro. Eu vou fazer uma build pro... Pro aliado que ficou sem item. Que foi o... O Porunga. O robô dele. O robô dele ficou sem item. Eu vou fazer uma build simples pra ele. Com essas... Putz. Ah, tá sem peso. Tá bom. Vamos lá. Vamos fazer um... Vamos fazer um robô pra ele bem forte. Igual o robô do... Dos caras que estavam lá no melee. Beleza. CPU dele vai ser a que dá mais dano que essa daqui. Backpack. Não precisa de backpack, não. Eu não sei por que eu enfiei na minha cabeça que esse cara vai ser porradeiro. Tipo, ele tem nome de índio. Índio luta. Então... Pra mim ele vai ser porradeiro. Pega os escudos bons. Pronto. Beleza. Fizemos o robô do índio aqui. Vamos lá. Vamos checar se não tem nada na boteca pra gente conversar com os personagens. Ahn... 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 O mesmo pessoal. Pessoal que perdeu o olho. Pessoal que falou não sei o que. O cara me deu uma dica de passar pelo deserto com tanques e... E outras coisas. Vamos lá. Olha, chegamos na base de avanço. Rapaz, tem uma loja aqui? Ahn... Ok. Ele tá... O cara colocou a loja aqui por um tempo, mas... É, não tem armas novas não. Ele teve um diálogo meio... Ok. É, ele teve um diálogo de... Um diálogo meio bosta aqui. Vamos lá falar com os militares. Ele teve um diálogo dizendo que ele vai ficar pouco tempo. Você tá atrasado? As forças principais já foram. Desculpe, senhor. Fomos emboscados por inimigos no caminho. Tudo bem. Recuperem seus equipamentos e alcancem as forças principais. Aqui está o intel da missão. Hum... Tem que destruir esses canhões, é? Caramba! É isso, então? Vamos lá. Mudança de planos. Suas ordens são para localizar e capturar um desertor. Ele estava saindo da base próxima de Forte Monos. Nossa! Tá bom. Hans, relatório. Tem muita interferência de rádio. Parece que eles estão procurando por um desertor. Consegue contatá-lo? Eu poderia tentar, mas estragaria a nossa cobertura. Eles vão nos achar de uma vez ou de uma hora para outra. Quer dizer... Eles vão nos achar de qualquer jeito. Vale a pena tentar. Então, tudo bem. Lá vou eu. Piloto... Wanzer... Wanzer Anônimo. Esse... Esses são os Canyon Crows da OCU. Por favor, respondam. Ah lá! Essa é... CS... Havana Regimen. Requisitando assistência. Essa voz? Ahn? May? O que você está fazendo? O que a gente faz agora? A gente vai junto. O desertor fez contato com a OCU. Suas ordens, senhor. Ah, o Driscoll, mano. Elimine ele e todo mundo. Não deixe que escape. Caraca, é o Driscoll. Vamos lá. Me parece que a May conhecia... A voz que estava falando com ela ali. Ahn... Vale a pena trazer a Molly nessa missão? Ó, eu tenho o JJ. Eu tenho o Gregório. Dois porradeiros. Eu acho que eu vou trazer o Death. Que é o... O cara novo aqui. Não sei se eu vou trazer a Molly, não. A May está no campo de batalha já. Ela saiu na frente. Uai, dá para colocar... Não dá para colocar 11, não. Vamos tirar o índio, o Porunga. E vamos tirar a Molly. Vamos deixar o... Na real, a Molly é importante. Agora é o que eu estou pensando, galera. Vamos tirar o Death. Vamos colocar a Molly. Beleza. Dois suportes. Putz, mas eu estou sem item. Porque eu gastei os itens do Trojan. Eu gastei os itens da Molly. Então... Então vai o Death. Eu gastei os itens da Molly na missão passada. E eu não repus. Agora que eu me lembrei. Vamos lá. A May está ali na frente. Será que esse é o irmão dela? Ie-Rin. Ah, irmão dela. May e a Ie-Rin. São irmãos. Vamos vir para cá. Vamos de encontro com os nossos inimigos. Cara, estou gostando muito de jogar Front Mission, galera. Se vocês tiverem sugestão de jogos, lançamentos aí, podem falar no canal, tá? Eu não costumo pedir sugestões. Na real, eu até peço. Pedi muito no passado, mas o pessoal pedia e não assistia aos vídeos. Ah, isso me deixava puto. O negócio é que... Esse ano tem lançado uns RPGs legais. Ano passado teve pouquíssima coisa lançando. Eu fiquei puto. Tinha nada para jogar. Mas esse ano está maneiro. Vou ajudar a Natalie, porque ela é melee. Ela é corpo a corpo. Boa. Fumaça, protege. Acho que isso dura a missão inteira, né? Se não durar também, tem nada que eu possa fazer. Vamos lá, Gregório. JJ, vem para cá, para baixo. Tem que ter um pessoal que ataca por baixo também, né? O Bobby, que é esse cara novo, vem para cá. Eu equipei uma parada bem mediana nesse cara novo. Não! Para baixo, não! Ai, cara maluco. O que? Mei, volte! Mei! Não pode fazer isso sozinha. Ei! O Anze é sem identificação. Responda! Responda aí, Errin! É o irmão dela, mano. Será que é uma bait? É uma emboscada? Tem a possibilidade, né? De ser uma emboscada. E os caras não estão vindo para cima da gente. Eu vou buffar o irmão dela. Vai que precisa, né? Vamos lá. Ah, mano! Deu miss! Toda vez que eu tento ajudar alguém, eu me fuedo. Peewee, vem para cá para dar resupply? Ou não vale a pena? Acho que vale a pena. Mas vamos vir cá para cima primeiro, para ficar perto do Pol. Porque o Pol vai precisar atirar uns mísseis, né? Frederic. Nossa, não tem espaço para andar aqui, galera. Boa! Vem para cá para perto. Ninguém está se mexendo. Os inimigos não estão fazendo nada com a gente. A impressão que eu tenho é que isso aqui é uma emboscada, mano. Vamos lá, Pol. Vem para cá, para perto da árvore. Ah, não consigo nem acertar os inimigos. Tem algo estranho aqui. Tem algo muito estranho aqui. Ah, agora eu consigo. Vamos lá. Magic Box. O braço vai embora. Beleza. Mandamos o braço do cara embora. Já não vai atacar. Já se fofo. Não tem nem mais o que fazer aqui. May? Ela não falou nada. Agora eles começaram a vir para cima. Defende aqui. Nossa, você errou tudo, meu nobre. Ok. Já vou recuar e me curar com esse cara. Olha. 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 Vou dar soco. Pode arrancar o bracinho do desgraçado, né? Cara, estou safe. Yerim. É você aí dentro, não é? Sou eu, May. Sua irmã. May? Mas como? Yerim. Eu não consigo acreditar que você está vivo. May, reagrupar. O inimigo está aqui. Entendido. Yerim, fique aqui. Não se mova, ok? Sim, May. Caramba, mano. Ou se esse for realmente o irmão da May, eu vou levar eles dois juntos em todas as missões. Vamos lá, míssel. Nas pernas ou na cara? Na cara. Nossa, mano. Deu bastante dano, hein? Desce aqui, May. Vai dar porrada. Vai dar porrada. Eu vou subir aqui. Aqui em cima tem uns caras aqui já esperando para... Para fazer sacanagem para um grupo aqui. Sobe aqui. Eu já vou atacar a metralhadora dos caras, mano. Nossa, o cara deu um socão, mano. Olha o dano. Caramba. Eu vou lá para cima? Agora eu estou na dúvida. Eu vou lá para cima. Vamos atacar o cara com o míssel aqui. Na fuça. Boa. Foi embora. Acabou. Desse jeito não vai ter como flanquear nosso grupo. Porque eu estou matando os caras aqui. O kit sobe também. J&J vem para baixo. Witness vem para cá. Trojan vem para cá. E usa... Ué, no vale target? Como assim? Tá bom. Não consegue atacar, então dá míssel no cara. No bracinho. Nossa, cara. Três mísseis. Todos erraram. Complicado, hein? Vamos lá, Gregório. Ataca aqui. Boa. Arrancou. Boa. Deixa esse cara tancar, mano. Esse Bobby. Com o meca dele. Acho que eu vou mover o PeeWee para cá, para perto. Talvez eu tenha como dar resupply nos itens que eu gastei. Defende. Nossa, minha perna vai embora aqui. Ai, minha perninha. Ah, tá. Ah, eu vou atirar. Quase, hein? Vou defender. Zero. Como é bom ter defesa, cara. Esse cara não morre para míssel. Não morre para nada. Ataca esse cara aqui. Por favor, ativa o switch. Ativa o switch. Aí, na cara. Ah, morreu. GG, mano. O Lloyd está muito forte. May. Vou vir para cá, para baixo. Sempre avançando. Flanqueando o inimigo e avançando. Morreu. Ih. Sobrou ainda um pedaço do cara. Eu acho que eu vou deixar ele destruir minha perna. Não tem problema, não. Olha, switch. Ganhou uma skill. Talvez eu consiga destruir esse cara aqui. Mas não vou fazer isso, não. Vamos usar flash. Naquele cara ali. Stunna. Boa. Menos um. Toda vez que não tiver condições de destruir, mete uma flash na cara do maluco. Detranhadora. Eu queria ter arrancado pelo menos um bracinho do cara. Vamos lá. Míssel. Destrói, míssel. Um, dois, três. Morreu. Acabou. Acho que é bom atacar. Deixa eu pensar aqui, mano. O kit não consegue ir para cá, né? Vamos ir para cá. Vamos mirar no cara ali em cima. Se ele morrer... Morreu. Nossa. O Paul é muito forte, cara. Qualquer um que ele mira vai embora. O kit não consegue mirar aqui. Ah, ele consegue tacar um míssel. Vamos lá. E... Eu acho que eu vou atirar nesse maluco aqui. Mesmo ele estando com mais vida... Vamos metralhar, ver se arranca a perna. Ah, arrancou a perna do cara. Valeu a pena, hein? Ah... Vamos flanquear por aqui. Acho que Magic... Não, vamos subir. Vamos flanquear os caras aqui. Vamos lá. Magic Box. Guide. Bem na fuça. Aê, levamos, cara. Morreu. Aí vai sobrar o de lá de cima agora. Defende. Eu vou perder minha perna. Quase, hein? Quase que eu perdi. Ataca com a Anaconda. Quase, hein? Arranquear dele. Esse cara tá morrendo, mano. Eu preciso me manter... Seguro pra não ir embora aqui. Bate com a metralhadora. Nossa! Essa habilidade Speed... É a de aumentar o dano de armas com rajada. No caso, metralhadoras. Ela é muito útil. Vamos lá. Switch. Ativa o switch. Não ativou o switch. Sem problema, não. Não, 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 não. Vamos lá. Metralhadora, né? Opa! Speed! Perfeito. Não! A Nathalie! Ah, mano. A Nathalie foi levada por um... Um soco na fuça, cara. Aí não, Nathalie. Aí você tá de sacanagem, mano. Logo a Nathalie, cara. De todo mundo ali. Vamos lá, Bob. Eu não tenho nem item no Bob, coitado. O Bob é um personagem que eu não tenho nem item pra usar. Poxa, mano. Levaram a Nathalie. Aí é foda. Vamos vim aqui com o Gregório. Dá porrada, Gregório. First. Se trocar double... Double. Morreu. Não, quebrou a perna do cara. Esses porradeiros são muito fortes. Esse cara aqui, mano... O que eu faço com esse cara aqui? Anaconda. Arrancou o braço. Switch. Matou. Perfeito. Esse cara é bom, mano. Tá ativando as passivas muito fortes. Biwi, vem pra cá. Pra tampar o caminho. Nem que seja pra tampar o caminho do inimigo. A gente traz o Biwi pra cá pra baixo. Amei. Vamos usar o Poe aqui, vai. Vamos atacar o comandante dos caras. Um míssel na cara. Tomara que morra, cara. Um míssel. Boa. Acabou. Tem mais essa de comandante, não. O Hans vai ter que arrancar... A armadura do maluco que tá aqui. Vamos lá. Ácido. Derreta ele. Ah, derreteu. Metralhadora. Nossa. A melhor metralhadora é essa minigun, cara. Boa demais. Boa demais, boa demais, boa demais. Vamos lá, míssel. Vou tentar tirar o braço dele, mano. Opa. Era granada, na verdade, né? Mas o braço do cara foi embora. Vamos lá. Ah, quase. Sobrou um bracinho ainda. Do que eu queria atirar. Eles não estão atacando. Eles estão fugindo porque eles estão quebrados. Vamos lá. Vamos lá. Esse daqui de cima É um alvo preferencial Porque ele vai se curar no robô Vamos lá Switch Morreu Beleza, a gente impediu um de se curar Sobe aqui, Hans Usa a bomba ácida Não, usa a flash nesse cara aqui Estuna ele, vai Ah, mano Eu odeio errar Maluco Como assim? Tá, vamos lá Paul Finaliza esse cara aqui Boa, já era Cartamos um item até melhor aqui Míssel Eu vou curar Cura aqui o corpo do personagem Tá com os mísseis no maluco verde aqui No amoeba Maluco O cara é muito sortudo Nenhum míssel vai na cara dele Vai um míssel e não morre Tá todo mundo fugindo Tá todo mundo desesperado Vamos defender aqui Zero Vem pra cá Lloyd Míssel Míssel Granada Toma 177 é muito dano, cara Ahn O kit não acerta ninguém daqui A May também não Quer dizer, a May consegue matar esse cara aqui, né O kit consegue matar também E agora, hein Eu vou tacar a míssel aqui Porque a May consegue atacar o outro Pronto Trezentão de dano, ó De XP que a gente ganhou Que a gente destruiu todas as partes do inimigo Assim que é bom Vamos lá Esse jeito a May chega mais rápido no outro E acaba com ele Ahn O Paul vem pra cá Na real não Ahn O Resupply, meu amigo Sobe aqui com o Hans Oh, Hans Não acerta ninguém Porra, Hans Vamos lá Magic Box Boa Destruímos Beleza Fica parado aqui Vai morrer, doido Nem sei porque você tá me atacando Você vai tomar Miga Pronto GG Ele veio até nós Tolos incompetentes Todos os inimigos eliminados Missão cumprida Então esse é seu irmão, May? Sim Eu nunca pensei que ele estaria com a UCS Eles me recrutaram, May Me disseram que eu tinha potencial Pra ser um grande piloto O Instituto Nirvana O que tem a ver? Eu disse sobre isso Eu tinha dito pra você sobre isso antes Que eu cruzei com os nomes deles Quando eu estava Olhando o banco de dados do exército Por informações sobre a Karen Ela estava relacionada A ser transferida para o Instituto Nirvana Era tudo que eu consegui pegar Antes de me rastrearem Irrin, você Sabe algo sobre a Karen? Não, não tinha nenhuma garota lá Mas eu não fiquei lá muito tempo Meus amigos de esquadrão Foram desaparecendo Eu me assustei e fugi Tudo bem, obrigado De qualquer forma Estou feliz que você achou Seu irmãozinho, May O único problema é Que ele é um prisioneiro de guerra agora Espero que nada de ruim aconteça Vamos voltar Maluco Quanto dinheirinho Pena que a Nathalie vai custar um reparo Vamos voltar Bom, galera Eu acho que eu vou encerrar por aqui Mano Tenham alguns diálogos Finais Mas eu vou encerrar por aqui No próximo vídeo A gente avança com a história E faz o que tem que ser feito Em relação ao irmão da May Beleza? Fui!